Olá, eu sou Ana Paula Alves e eu sou Marco Aurélio Santos e hoje é sexta-feira, dia 20 de maio de 2016, começa agora o Jornal com Ideias. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite, temos um encontro marcado aqui na TV. Isso, e você vai saber no Jornal com Ideias de hoje. Túnel de acesso ao condomínio de Hermitage está em fase de conclusão. Futuros moradores fazem vistoria nas unidades habitacionais. E você vai ficar sabendo também. Boletim sobre Estado de Saúde do governador licenciado Luiz Fernando Pesão. Você vai saber as novidades. Projeto Pérolas é destaque em Mostra de Arte no Hotel Intercity. Dia 30 tem edição do Café com Ideias no Cine Show. Fique sabendo também da agenda para esse final de semana. E mais, previsão do tempo. As notícias do esporte. E você pode participar do Jornal com Ideias mandando sua sugestão de reportagem pelo nosso e-mail. Jornal com Ideias, arroba TV, ponto com, ponto BR. E também pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 964131284, 964131284. O Jornal com Ideias está no ar. Jornal com Ideias, oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas. Inglês, espanhol, italiano, alemão, francês e japonês. Aprenda um idioma em dois anos. Matrículas abertas. Telefone 2643 2039. Etic Seguros. Proteja sua família e suas conquistas. Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Avenida JJ de Araújo Regadas, 178 Centro. Telefone 2643 1133. Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda. Qual e Vita, muito mais que um salão de beleza, um espaço de bem-estar. Delfim Moreira, 509 Sobrado. Telefone 2643 2512. Então é isso, começa aqui o Jornal com Ideias e vamos acompanhar agora as principais manchetes nacionais. Jornal Globo com você, Marco. Governo anuncia rombo de 170,5 bilhões nas contas públicas. Nova meta fiscal será encaminhada para votação no Congresso na próxima semana. Jornal O Dia diz o seguinte, caso efetivado, Temer irá criar pasta para mulheres. Promessa foi feita pelo presidente em exercício à bancada feminina da Câmara durante encontro nesta quinta-feira. O Jornal do Brasil diz o seguinte, STF autoriza quebra de sigilos bancário e fiscal de ministro Romero Juca. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o pedido do Ministério Público Federal. São as notícias então de hoje, as manchetes dos principais jornais do nosso país. É isso aí, o que está circulando pelos jornais e com certeza virando aí discussão nas rodas políticas e econômicas, enfim. Nessa noite e também no dia de amanhã, no sábado. Pois é. E vamos começar o Jornal de Ideias de hoje falando de um assunto que está todo mundo aguardando. É verdade, todo mundo ansioso. Ansioso pelas novidades, pois é. Moradores que foram atingidos durante a catástrofe ocorrida em 2011 estão apreensivos para que as unidades lá em Hermitage sejam liberadas. Principalmente os que foram contemplados no primeiro sorteio realizado pela Caixa Econômica. Para verem que fase está o túnel subterrâneo, a nossa equipe esteve na fazenda Hermitage. As imagens são exclusivas. No último dia 14 de abril, cerca de 740 unidades habitacionais foram sorteadas entre as 900 famílias que tiveram inicialmente o cadastro aprovado pela Caixa Econômica Federal. Estas e demais 500 fizeram o recadastramento e têm o direito aos apartamentos construídos para abrigar definitivamente os atingidos pela catástrofe natural ocorrida em 2011. O sorteio teve pós e contras. Quem foi beneficiado nesta primeira fase ficou feliz. Mas quem vai ter que esperar mais um pouco questionou os critérios de escolha. Marciliana foi uma delas. Ao se dirigir até o canteiro social, foi informada que não entrou na lista. E aí, qual a novidade? O meu nome não está na listragem desse primeiro sorteio, só do segundo sorteio, se for aprovado, que ainda não foi aprovado. O que você acha? Não sei, não tem nem o que dizer o que eu acho. Entendeu? Eu só acho uma tremenda de uma palhaçada. Sobre a demora na resolução do problema, ela criticou a falta de cuidados com os atingidos. Os que foram premiados estão aguardando apenas o andamento dos trâmites legais e a liberação do túnel subterrâneo. Já que algumas unidades já estão prontas. A equipe do Jornal Guideias teve acesso exclusivo ao túnel subterrâneo. Que foi construído para que as famílias que foram contempladas com os apartamentos aqui da Fazenda Hermitagem, possam passar com segurança. O acesso está praticamente pronto, como a gente consegue ver aqui atrás. Do outro lado também, a obra já está bem adiantada. Segundo o cartaz em frente, aproximadamente 630 mil reais foram gastos na obra, estão sendo gastos. E 45 funcionários atuam nesse projeto. Ao todo, são 1.600 apartamentos que devem ser distribuídos a cerca de 1.400 famílias. A entrega, no entanto, depende da finalização da obra do túnel, que foi uma saída alternativa proposta pelo governo. Já que o viaduto demoraria mais tempo para ficar pronto. Como o empreendimento fica às margens da BR-116, uma passarela foi construída e vai levar os moradores do outro ponto da rua até praticamente a entrada da Fazenda Hermitagem. O objetivo, na verdade, é proporcionar segurança para quem vai morar nessa região. Enquanto fazíamos a reportagem no local, alguns contemplados estavam visitando as unidades. As entrevistadas perderam suas casas. Há pouco mais de cinco anos, e começaram a programar um novo futuro a partir do sorteio. Então, acho que agora a gente está começando a andar um pouquinho. Lógico que não é o que a gente sonhava ter entre a minha casa e isso, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, eu estou feliz pelo que ganhei. Fiquei feliz em ver o que aconteceu agora. E estou assim, doida para eles me ligarem e me entregar a chave, porque simplesmente eu só vi. Sei que é meu e tudo, mas ainda não dá nem para acreditar, né? A gente quer ter a chave na mão, está ali dentro. Mas, graças a Deus, ela vai ser minha vizinha também. Então, são pessoas boas. E eu estou num bloco que eu gostei. E, se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Estou muito feliz com isso. Sob o aluguel social, a quantia de R$ 500 mensais disponibilizados pelo governo, ela se mostrou aliviada em entregar em breve o benefício, principalmente porque os imóveis tiveram os valores reajustados. Com isso, precisava complementar a quantia para quitar o imóvel alugado. Com a liberação, tanto Rosângela quanto os demais contemplados também se livram de uma despesa extra. Com certeza, você sabe que você não vai dormir com aluguel, que você não sabe se no final do mês você vai chegar no banco e o seu dinheiro vai estar lá. Então, você está ciente que é a sua casa, é a sua moradia, você pode colocar do seu jeito, do jeitinho que você quer, né? É o seu cantinho. Porque aluguel, você hoje está morando em um lugar, amanhã está morando em outro lugar, nunca sabe onde está certo, né? A mãe de Isabel vai morar ao lado do apartamento de Rosângela. Ela conta que a família ficou até emocionada ao entrar na unidade e lembrou o que aconteceu no local onde morava, em janeiro de 2011. O que nós vimos lá foi a coisa mais triste do mundo, porque nós morávamos no alto e quando a gente via assim embaixo, parecia um mar. E de cima de onde moravam as pessoas, de manhã, a minha mãe achou o corpo pendurado, então essas coisas assim a gente não gosta nem de relembrar muito, porque foi muito triste. E ficamos horas e horas para esperar socorro, né? Porque aquilo ali na Fazenda Alpina foi muito triste e nós perdemos mais de 46 pessoas amigas ali no local. Mas hoje, graças a Deus, aqui, vindo aqui, a minha mãe recebendo o apartamento e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Mas graças a Deus o apartamento é lindo. Gostei pra caramba, minha mãe também ficou emocionada, é muito bonitinho. É pequenininho, mas é aconchegante, entendeu? Dá para a gente viver numa boa. Acha que dá para comemorar essa nova fase da vida? É, no momento, acho que sim. A gente tem no cantinho da gente, agora a gente orar, né? Pedir a Deus que a caixa ligue para a gente o mais rápido possível para eles entregarem a chave, né? Com os documentos. Conversamos com o Dona Irene, que não conteve a emoção ao ver o seu apartamento. Deus nos prepara tudo, né? A gente estava tranquila em casa, daqui a pouco as meninas me ligaram. Vem para casa, né? Ele foi sorteado. E graças a Deus, né? A gente tem orado, pedido a Deus que Deus fizesse o melhor, né? Então, a gente não estava esperando, eu nem contava. Vai ser sorteado. Não, não vou para lá não, porque eu vou esperar em Deus. E graças a Deus eu fui sorteada e hoje vim visitar os apartamentos. Achei lindo, muito lindo mesmo. Gostei muito. O que a senhora sentiu quando a senhora colocou o pé no seu apartamento? Eu senti só Deus na minha vida, né? Que a gente possa ser ali. Terminar, por exemplo, já estou com 68 anos, né? Para que Deus venha me abençoar ali naquele lugar, né? Nesta sexta-feira, o subsecretário da região serrana, o João Grilo, esteve na cidade para a inauguração da sede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos. Na ocasião, falou sobre a obra na fazenda Hermitage. O grande problema é... Eu tenho três condomínios ali já prontos, já sorteados, né? As 740 unidades. Ou seja, hoje, concluindo a passagem, nós teríamos condições de colocar ali dentro 740 famílias, de imediato, tá? Mas existe o problema de segurança viária. Isso está sendo discutido, está sendo conversado entre o Ministério Público, a NTT, o Governo do Estado. Para quê? Para que a gente veja uma solução, se discuta uma solução, para que com a passagem a gente possa entregar as unidades que vão ficando prontas e a gente dar continuidade, né? A passagem... O viaduto ainda pode ser um impedimento, mesmo com a passagem pronta? Depende do órgão fiscalizador, depende da NTT. A NTT é que vai dizer se sim, se não, entendeu? A NTT junto com a concessionária. Então, eles têm que analisar isso, ver, e a gente continuar trabalhando. Em relação ao viaduto, a gente está dando prosseguimento aí na nossa licitação. Acabamos de resolver junto ao TCE, o TCE já aprovou, então agora deve ser publicado semana que vem. Publicado isso, a gente vai fazer a licitação aí, acho que dentro de uns 30 dias, e a gente vai dar início à obra do viaduto. Então, quer dizer, não tem aquele risco. Ah, fez a passagem, botou para funcionar pela passagem, não vai ter viaduto. Não, não tem esse risco. A conclusão dessa obra cria mais uma expectativa nas vítimas, tanto as que foram contempladas neste primeiro sorteio, quanto nas demais. Durante a entrevista, João Grilo falou sobre o processo de liberação dos apartamentos. A passagem de pedestre, ela está concluída, nós já fizemos toda a infraestrutura dela. Hoje, nós estamos aguardando uma conclusão de acerto entre CRT e CEDAI, porque a CEDAI quer aproveitar a nossa passagem para passar a doutora deles por ali também. Então, eu tenho que aguardar para poder fazer o acabamento. O que falta é só o acabamento. Ela já transpassa toda a rodovia, você já entra por um lado, já sai no outro. E o acabamento que está faltando pelo lado do posto, é coisa pouca. E a gente está aí trabalhando junto com a CEDAI, para tentar resolver o mais rápido possível, lá junto à CRT, essa passagem pela nossa passagem de pedestre. O cronograma está dentro? Está, está. Está dentro do cronograma. A nossa ideia é que mês que vem eu tenha essa passagem já em funcionamento. Não sei se você já passou lá, pelo lado do condomínio, ela está inclusive urbanizada já. Plantamos grama, já foi feita o passeio, a calçada, as canaletas, a drenagem, está tudo pronto. Então, e a parte de iluminação que a gente está acabando de resolver. Bom, estivemos lá com o João Grilo, o João que é sempre solícito. O João a gente conhece já há bastante tempo, ele trabalhou no canteiro do INEA, lá na Estrada da Posse, naquele momento de recuperação ali dos rios. Então, a gente já falava com ele. Aí, depois ele foi promovido a subsecretário da região serrana, que está tomando conta da conclusão da obra ali do condomínio Hermitagem. Então, a princípio, a passagem subterrânea está sendo concluída dentro do cronograma. Isso não garante a liberação total. A gente vai aguardar também aí uma decisão da NTT, porque houve uma contestação onde só seriam liberados os apartamentos, seriam liberados só depois da construção de um viaduto, onde tirasse ali aquele cruzamento, um cruzamento perigoso, que de vez em quando acontecem acidentes lá. Então, para evitar isso, é preciso construir um viaduto. Foi feita uma proposta de se construir essa passagem subterrânea como uma medida pariativa, mas ela não é definitiva, ela precisa também. Mas, a princípio, eles vão tentar, com isso, já liberar esses 700 e poucos apartamentos que foram sorteados. As pessoas estão indo lá, estão... Você viu ali a emoção, né? Anciosas, apreensivas, né? Felizes. Felizes, né? Porque foram lá e viram, materializaram aquela expectativa de ter a sua moradia de volta. Então, perguntei ao João, inclusive, sobre a questão de saneamento, que muita gente dizia, ah, não está feito, não está... Ele disse que está realizado. O saneamento básico daquelas 740 unidades, ou 760 unidades, ele falou assim, Marco, está tudo pronto, está pronto para funcionar. Os outros não estão em fase de conclusão, a gente vai ter que fazer a licitação e vai concluindo na medida em que os blocos forem sendo finalizados, a gente também vai fazendo a parte de infraestrutura, vai acabando a parte de infraestrutura. Então, a CEDAI vai passar ali agora, vai aproveitar essa passagem, porque também tem esse problema, né? A CRT e a Agência Nacional de Transportes Terrestres tem alguma dificuldade. A própria RCA, a empresa que faz o serviço de internet, que leva o nosso sinal, teve problema para poder passar para o meu dom, porque para passar tinha que pagar um pedágio à concessionária Rio Teresópolis. Isso foi uma queda de braço durante muitos anos. E ali é a mesma coisa, as concessionárias de serviços públicos, para poder passar pela BR-116, tem que ter toda uma negociação, toda uma liberação, e aí vão aproveitar essa passagem que foi feita pelo governo do Estado, para passar água, para passar telefonia, de repente TV a cabo, gás, a SEG também já fez o contato com a própria Secretaria de Interior, a subsecretaria de Interior, para que o gás também chegue, o gás canalizado do outro lado da via. Enfim, estamos aguardando aí os próximos passos, mas a questão agora eu acho que é uma questão de finalização ali, dessa parte burocrática, para que as pessoas possam definitivamente ocuparem essas 700 e poucas unidades. É isso, de qualquer forma, o que está acontecendo já é alguma coisa, e alguma coisa muito importante, porque antes era só aquela expectativa, e não se via nada, não se liberava, estava sempre em ter ditado, quer dizer, nada acontecia, mas agora, como você falou, a gente está começando a concretizar esse anseio dessas pessoas, já de tanto tempo, de muitos anos, e parece que agora vai. São cinco anos, são cinco anos e quatro meses. São cinco anos de luta, e ansiedade, apreensão, né? Pois é, então nós vamos agora ao nosso intervalo, e já já nos voltamos com mais Jornal com Ideias. Jornal com Ideias Jornal com Ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e Japonês Aprenda um idioma em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Etic Seguros Proteja sua família e suas conquistas Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda Qualivita, muito mais que um salão de beleza Um espaço de bem-estar Delfim Moreira 509 Sobrado Telefone 2643 2512 O que seria de você sem a capacidade de sonhar? O que seria de você sem a capacidade de sorrir? O que seria de você sem a capacidade de conquistar? O que seria de você? Reconstruir Recomeçar Recuperar RecomBrasil Fique ligado na programação da Casa de Portugal Dia 21 Sábado às 9 da noite Tem show de comédia com Felipe Pontes E o espetáculo Personalidades Sábado 28 de maio às 9 da noite Você não pode perder a Fofoqueira Com a companhia Fazarte de Teatro Dia 29 Domingo às 4 da tarde Tem High Five Uma festa para todos Nos dias 3, 4 e 5 de junho A Casa de Portugal apresenta A mais tradicional festa junina de Teresópolis Sexta e sábado a partir das 6 da tarde No domingo a partir das 3 da tarde Todos os dias com DJs, shows de forró e música popular Informações 2742 1505 Ou no site CasadePortugalDeTere.com.br Supreservice Informática A loja que você confia traz mais uma novidade para você Tudo em 10 vezes sem juros Eu disse 10 vezes sem juros Computadores, notebooks, monitores, impressoras, tablets e muito mais Tudo em 10 vezes sem juros Aproveite Confiança e condições de pagamento você só encontra na Supreservice Informática Venha nos fazer uma visita Rua Emílio do Cuman 183, lojas B7 e B8 Telefone 36430800 Visite nosso site www.supreservice.net Supreservice, a loja que você confia Nas lojas faxinas você encontra tudo para limpeza de sua residência ou escritório E o que é melhor, o menor preço da cidade E tem mais, você não precisa sair de casa É só ligar para o Televendas 3644-7744 E entregamos em sua casa Faxinas Com você a todo tempo No centro, na reta, em Albuquerque e também em Rio das Ostras Sabe por que o Teresópolis Shopping Center é o shopping da cidade? Porque aqui você encontra comodidade e tranquilidade as melhores lojas além de estacionamento e duas praças de alimentação Na hora das compras tem mais de 50 lojas, grandes magazines e muito charme Para o lazer, três salas de cinema com muito espaço e conforto Além de restaurantes, bombonieres e cafés de dar água na boca Tudo isso bem pertinho de você no coração de Teresópolis Agora você já sabe, Teresópolis Shopping Center é o shopping da cidade Plantão de ofertas dos supermercados Regina Dois e noventa e nove Imbatível Supermercados Regina Cada vez mais perto de você Jornal com ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e Japonês Aprenda um idioma em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Etic Seguros Proteja sua família e suas conquistas Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda Qualivita, muito mais que um salão de beleza Um espaço de bem-estar Delfim Moreira 509 Sobrado Telefone 2643 2512 Estamos de volta e vamos fazer um esclarecimento, Ana Que nós estivemos lá Nessa inauguração do Parque dos Três Picos Na verdade não foi a inauguração do Parque dos Três Picos Na verdade foi a inauguração do lançamento da obra Do início da obra A obra que do parque, da sede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos vai começar na segunda-feira 11 milhões de reais em investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento Também fiz até esse questionamento Nós temos a cobertura inclusive Desse ato lá, desse ato político festivo Onde se fez lá o lançamento simbólico do início da construção Enfim, o chefe do parque vai ser o Ricardo Raposo O André Correia, deputado, esteve em nossa cidade Vários outros políticos Deputado Newton Salomão Enfim, o prefeito esteve lá Alguns secretários, vereadores Teve saia justa Como todo encontro político Teve uma saia justa Mas enfim, na verdade o que nós tivemos lá Foi um ato simbólico De lançamento Desse início da construção Da sede Do Parque Estadual dos Três Picos Um parque que contempla aí Que corta as cidades de Teresópolis Guapimirim, Cachoeira de Macacu Silva Jardim e Nova Friburgo Então faz divisa com esses três municípios Alguns deles uma partezinha pequena E nós teremos essa sede Inclusive lá com as ilustrações Com as projeções do que vai ser esse parque Vai ser um local muito bonito Muito bonito mesmo Até para, numa das conversas ali Até para aliviar um pouco Porque todo mundo hoje procura O Parque Nacional O Parque Nacional, exatamente É a referência E ali pertinho nós teremos um parque Com toda a infraestrutura Para receber as pessoas Para passear Para o seu lazer Com as piscinas de águas naturais Com sede Com tudo isso Então está lá E essa matéria Na próxima semana Nós traremos a matéria completa Para vocês Porque o nosso foco hoje De ir lá nesse evento Foi para falar com o João Grelo Subsecretário da região serrana Sobre as casas da ermitage Sobre a passagem lá E o tempo agora Que falta para as pessoas Ocuparem aquelas casas Só para poder esclarecer a situação De qualquer forma Foi o lançamento De uma nova proposta Um novo espaço De natureza Na nossa cidade Preservação do meio ambiente Turismo Nós teremos com certeza O incremento do turismo Nas pessoas que gostam De esportes radicais Gostam da visitação De apreciação da natureza Da fauna Da flora Então é mais um espaço Com uma estrutura Se for aquilo tudo Que nós vimos lá Nos banners Vai ficar sensacional Mais uma coisa boa Para a nossa cidade Opa Muito boa Olha Vamos abrir o bloco Falando das notícias Do estado Vamos com o jornal O Globo O jornal O Globo Falando da ciclovia Olha A força da onda Foi seis vezes maior Do que a estrutura Suportaria Segundo um estudo Para ter margem de segurança A obra deveria suportar O impacto Doze vezes Do que o previsto Jornal O Dia Beltrame Revolta a tropa Por culpá-la Pela violência no Rio Homicídios Aumentaram Quinze por cento De janeiro A abril Em relação ao mesmo Período De dois mil e quinze A associação Pede a saída Do secretário E o jornal do Brasil Gateiro É preso Durante a operação De combate Ao furto de energia Da Light Alexander Benson Vendia seus serviços Pelo Facebook Ciente De que estava Cometendo um crime O cara fazia gatos O cara fazia gatos Por encomenda No Facebook Olha só que cara de pau É muito cara de pau Depois de sete dias De internação O governador Luiz Fernando Pesão Teve alta Nesta sexta-feira Do hospital Procardíaco Em Botafogo De acordo com A equipe médica O governador Apresentou melhora No tratamento De um linfoma Além de ter O quadro infeccioso Controlado No comunicado Ele disse Que estava bem Porém fraco Já que a quimioterapia É muito forte E agradeceu Pelo carinho Que tem recebido Por parte Da população Bom O médico De pesão O doutor Daniel Tabac Informou Que o exame Realizado Na última Quinta-feira Mostrou Que o governador Não tem mais Evidência Do linfoma Deixou claro Que isso Não quer dizer Que ele esteja curado Mas que Respondeu Precocemente Ao tratamento Com quimioterapia Até agora Ele foi submetido A três ciclos O objetivo É que passe Por oito Por conta Da debilidade física O governador Está de licença Do cargo Até o próximo Dia 30 De julho Uma boa notícia Uma boa notícia De oito Sessões De quimioterapia Na terceira O linfoma Já não aparece O médico Também ali Não deu falsas Esperanças Não quer dizer Que está Curado Foi realista Então isso é importante Também Tomara que Que ele fique bom Supere Esse problema É verdade Vamos falar Da campanha De vacinação Vamos Pois é A campanha De vacinação Contra a Influenza Terminou Nesta sexta-feira Em todo o país A meta Do Ministério Da Saúde Foi vacinar No mínimo 80% Das mais De 49 Milhões De pessoas Que fazem parte Do público Alvo da campanha Até a última quinta-feira 40 milhões Ou seja 78,2% Do público Alvo Já haviam sido Imunizadas A pasta informou Que a campanha Não será Prorrogada Mas que fica A critério Dos estados Que cumpram A meta Seguir Seguir Vacinando Em Teresópolis Segundo o último Dado Divulgado 37 mil doses Haviam sido Aplicadas Até a última Quinta-feira Pois é Algumas pessoas Que deixaram Para a última hora Algumas pessoas Que deixaram Para a última hora A vacinação Não conseguiram Hoje Muita gente Foi até Aos postos De saúde Pessoas Dessa Desse grupo De risco Esse grupo Prioritário Não conseguiram A sua vacinação Então a gente Teve aqueles Aqueles entraves Iniciais Aquele problema De A vacina Não chegava Não chegou O lote Todo E hoje No posto De saúde Da várzea Logo na hora Do almoço Algumas pessoas Conhecidas Se dirigiram Ao posto E não Conseguiram A vacinação Para ficarem Imunes Ao vírus Influenza Nós vamos Procurar saber Na próxima semana Conforme Disse ali a nota Alguns municípios Ou alguns estados Que não Chegassem A 100% Da meta Que era de 80% Do público alvo Que esses municípios Estados A gente poderia Prosseguir Desde que tivessem Lá A vacina Mas pelo que Nós acompanhamos Aqui Teresópolis Já deve ter esgotado Seu estoque E nem todo mundo Que faz parte Desse público Dessa meta Conseguiu A sua vacinação De qualquer forma Devem fazer um fechamento E assim Anunciar Se for necessário Uma prorrogação Mas por enquanto Não O Estado Diz que não há Prorrogação O governo federal Diz que não Mas cabe a cada um Dos entes federados Se tem vacina Que continue fazendo Até chegar A alcançar A meta total Pois é Bom gente A crise Chegou Muita gente Ficou desempregada Ao longo De 2015 E de 2016 O especialista Em comportamento Rafael Souza Traz uma reflexão Sobre as consequências Dessa fase econômica Ruim Hoje nós vamos falar Sobre desemprego E a desestrutura Que isso causa Na vida mental Das pessoas Nós estamos vivendo Um momento de crise Profunda na economia E milhares Milhões de pessoas Estão desempregadas Além do dano material Que isso causa A vida das famílias Existe um outro dano Que é E se atinge Diretamente A organização mental Das pessoas Como isso funciona Normalmente As pessoas Se apresentam Por exemplo As pessoas Acordam de manhã Se olham no espelho E se condicionam Profissionalmente A sua personalidade A sua identidade Como assim Eu me olho no espelho E digo Além de ser o Rafael Eu sou O professor Eu sou O secretário Eu sou O advogado Eu sou O dentista Eu sou Profissional Liberal E normalmente Essas identificações Profissionais Por apego Se antecedem A condição Natural O que eu sou De fato É uma pergunta Difícil Também Não é tão fácil Responder isso Milhares de pessoas Estão em análise Tentando identificar Essa resposta Mas enfim Quando eu Obtecedo Quando eu Modifico A organização Da minha personalidade E coloco A minha profissão Acima Do que eu sou Quando eu tenho A ruptura Profissional Eu sofro Caio em depressão Além da perda Material Da desorganização Financeira Da família Me vem Uma outra Desorganização Que é A mental Eu tenho Uma grande Perda Uma ruptura Num traço Da minha personalidade Eu deixo De ser O dentista Eu deixo De ser O advogado Eu deixo De ser O administrador De empresas E aí me olho Quem sou eu Temos então Essa dificuldade A sugestão A discussão Ela aponta Para a seguinte direção Nós estamos Apegados Aos nossos cargos Nós estamos Apegados A nossa profissão Mas nós Não somos Isso Nós somos Outra coisa Nós somos Também Um advogado Um profissional Liberal Mas quando Há a perda Eu tenho Que entender Que existe Uma possibilidade De transformação Vai existir Realmente Uma dor É uma dor Porque você Aposta anos Numa atividade Profissional E de repente Se vê Cendido Se vê cortado Daquela relação De trabalho Que você Tanto se viu Vocacionado E de repente Aquilo não acontece Mais Então há uma dor De separação Há uma dor De estar Cendido Daquilo que você Idealizava Profissionalmente Então fica aqui Hoje Essa proposta De reflexão De que nós Temos que ter Uma visão Um pouco diferenciada Sobre os nossos Apegos profissionais Nós somos Muito mais Do que imaginamos Nós não somos Apenas O eletricista Nós não somos Apenas Um mecânico Hidráulico Nós somos Muito mais E nossa identidade Não está resumida Apenas A uma vocação Nós temos Facilidade Nós temos Uma organização Mental profunda Podemos explorar As nossas Múltiplas vocações Então nesse momento De crise Nesse momento De depressão Econômica Nós temos Nós temos A oportunidade Num momento De ruptura Como um desemprego De tentar Claro Vamos sentir Vai doer Vai sentir Principalmente No bolso Que é Uma ruptura Abrupta Nas nossas Relações De trabalho Mas Temos a oportunidade De observar Que somos Muito mais Do que imaginamos Profissionalmente Temos múltiplos Várias formas De explorar As nossas Atividades Profissionais Eu não sou O professor Eu não sou O Bombeiro hidráulico Eu não sou O médico Eu não sou O administrador De empresas Eu estou Nessa condição Também Mas somos Muito mais Então fica aqui A nossa proposta Para refletir Sobre esse momento Tão difícil De crise econômica Aproveito Para convidá-los Para curtir Nossa página No Facebook Mente E cultura Grande abraço Muito obrigado Rafael Souza Sempre muito bom Ouvir o Rafael No Jornal com Ideias Você fica sabendo agora A previsão do tempo Para o sábado De acordo com O Instituto Climatempo O dia vai ser De sol Com algumas nuvens E pode garoar Ao amanhecer Noite com poucas nuvens A temperatura mínima Deve ser de 15 E a máxima De 23 graus Inverno chegando Inverno chegando Friozinho continua Pois é Dia 20 oficialmente Começa Mas já está chegando Já está dando Seu sinalzinho Para quem trabalha Com venda de agasalhos Muito bom Aquece aí A economia É isso aí Vamos para o nosso intervalo Vamos Já já estamos de volta Jornal com Ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol Italiano, Alemão Francês e Japonês Aprenda um idioma em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Etic Seguros Proteja sua família E suas conquistas Seguro de vida Carro, moto Domicílio e estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom Mas viver com tranquilidade É melhor ainda Qualivita Muito mais que um salão de beleza Um espaço de bem-estar Delfim Moreira 509 Sobrado Telefone 2643 2512 Comer bem Tem nome e endereço Restaurante do Gil Sempre uma escolha de qualidade Em comida caseira Ótimos preços Extensa variedade de pratos frios e quentes Funcionando de segunda a sábado De 11 da manhã A meia-noite Trabalhamos com reservas Para grupos de todo o estado Faça sua reserva no 2642 812-8180 Parece a sua casa Mas é o restaurante do Gil A Unimed Serra dos Órgãos Preparou uma promoção especial Para as mães E para toda a família Planos de saúde com descontos E preços especiais Aproveite É durante todo o mês de maio Agora você e sua família Podem contar com assistência Da Unimed Serra dos Órgãos A Unimed É o plano de saúde Com a maior e melhor equipe médica da cidade Além, é claro Da mais completa rede convenhada De clínicas e hospitais de Teresópolis Aproveite a promoção com preços especiais Vendas 2743-6040 Unimed Serra dos Órgãos Aproveite a vida junto da gente Plantão de ofertas dos supermercados Regina Café Três Corações Extra Forte E Pimpinela 500 gramas 7,99 Leite Longa Vida Glória 1 litro 3,59 Margarina Qualy 500 gramas 3,79 Pão de forma Regina Petrópolis Laranja e iogurte 3,99 Óleo de soja Corcovado 900 ml 3,35 Coca-Cola tradicional 2 litros 250 ml 4,99 Cerveja Teresópolis Rádio Cidade 355 ml 2,99 Imbatível Supermercados Regina Cada vez mais perto de você Esqueceu de colocar algo na mala? Precisa enviar alguma coisa para um amigo? Encomendas para levar ou buscar? Quando isto acontecer com você Conte com a VT Express Sua encomenda segura em dezenas de cidades Nos estados da Bahia Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro e São Paulo VT Express Sua encomenda Nosso compromisso É fácil É rápido É seguro Consulte o nosso site Ou ligue 21 2742 2464 Jornal com ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e Japonês Aprenda um idioma em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Etic Seguros Etic Seguros Proteja sua família e suas conquistas Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom Mas viver com tranquilidade é melhor ainda Qualivita Muito mais que um salão de beleza Um espaço de bem-estar Delfim Moreira 509 Sobrado Telefone 2643 2512 E será aberta a segunda mostra Intercity de Artes Apresentando o projeto Pérolas Estivemos no local e fomos recepcionados pela Natália Morales Gerente-geral do hotel Ela passou detalhes desse evento Na verdade, essa segunda mostra é um presente que a Intercity está dando Nos seus dois anos aqui na cidade Então, agora, no mês de maio, a gente completou dois anos em Teresópolis E a ideia foi juntar a segunda mostra que a gente já queria fazer Com um presente para a cidade Para todos poderem vir visitar essa mostra O tema escolhido para esse ano foi Pérolas Projeto Pérolas O que é exatamente? O Projeto Pérolas Ele é um projeto que ele vem para afirmar a autoestima das mulheres que foram detectadas com câncer Então, é um projeto muito bonito Onde elas tiram fotos com ensaio fotográfico Então, são fotos profissionais Foto onde elas se sentem com a autoestima delas bem elevada Então, é um projeto muito bonito É um projeto que faz elas sentirem a vida de novo Não ficar triste por causa do que foi detectado com elas Então, é um projeto muito bonito Que a gente está trazendo para a cidade E que todos podem visitar Ele vai ficar exposto aqui no hotel Por mais ou menos um mês Até o dia 20 de... Na verdade, 19 de junho Então, todos podem vir visitar Ela é aberta ao público Como fala de ensaio de algumas mulheres especificamente O público fica imaginando que é algo voltado só para a mulher Mas não necessariamente, não é? Não necessariamente A família inteira pode participar Aproveita para convidar quem está nos assistindo Todos podem participar Aproveito o espaço para convidar todos de Teresópolis e outras regiões Para vir visitar a nossa mostra Ela fica aberta por um mês E fica exposta no lobby do hotel Então, qualquer um pode entrar e visitar a mostra Como a mostra é, na verdade, um presente Não só aos hóspedes, mas à cidade de uma forma geral Fala a respeito do aniversário O que tem para comemorar ao longo desses dois anos? Ai, tem bastante coisa Nesses dois anos a Intercity cresceu bastante aqui na cidade A gente ficou bem conhecido Isso devido a várias parcerias que a Intercity fez E a forma como a gente vem lidando com o público E trazendo grupos para a cidade Onde não movimenta somente o hotel Acaba movimentando todo o comércio da cidade E isso acaba sendo muito bom Então, nesses dois anos a gente vem trabalhando bastante Para fomentar essa parte do turismo aqui em Teresópolis E eu acho que vem dando certo Porque muita gente conheceu a Intercity E está voltando para cá para se hospedar aqui de novo Em outros lugares E acaba conhecendo lugares da cidade Onde ela não tinha vindo da primeira vez E aproveita para conhecer da segunda vez No dia 21 às 7 horas da noite No Café com Bolhas Tem debate com o tema Fé cega, faca amolada Trata-se de uma discussão Sobre a intolerância religiosa Com participação de Rodrigo Cossenza Guilherme Maia Marcos Vinícius E Janine Maffei O Café com Bolhas Fica na rua Heitor de Moura Estevam Número 229 Centro da Cidade Bom, e também ainda neste dia 21, sábado A Casa de Portugal apresenta A partir das 21 horas O show Personalidades Com o humorista Felipe Pontes Que você conhece Ele interpreta personagens como Hebe, Luciano Huck, Tony Ramos E muitos outros Os ingressos podem ser adquiridos no local Na Avenida Lúcio Meira, número 850 Na Várcia Chegando para encerrar o jornal Com ideias de hoje As notícias do esporte Os 377 torcedores Que encararam frio e chuva Para assistir Botafogo Em Xerém Tiveram pouco além Para comemorar Do que a classificação Alvinegra Na Copa do Brasil A vitória por 1 a 0 Sobre o Juazeirense Asegurou a passagem Alvinegra Após o triunfo Por 2 a 1 No jogo de ida Mas o futebol apresentado Esteve longe De valer o ingresso E chegou a gerar Crítica das arquibancadas Algumas pessoas Pediram reforços Para o elenco Nessa terceira fase O Glorioso vai encarar O Bragantino Que eliminou o Havaí E assim encerramos Mais uma edição Do nosso Jornal com Ideias Lembrando que estamos Ao vivo De segunda a sexta-feira Às 8h30 da noite Ao vivo mesmo E reprises Meia-noite e meia E também Às 6h15 da manhã É isso A gente fica por aqui Desejando a você Um ótimo final de semana Segunda-feira Estamos de volta Até lá Jornal com Ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e Japonês Aprenda um idioma em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Etic Seguros Proteja sua família e suas conquistas Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom Mas viver com tranquilidade É melhor ainda Qualivita Muito mais que um salão de beleza Um espaço de bem-estar Delfim Moreira 509 Sobrado Telefone 2643 2512 Até a próxima